O CNH abre portas de oportunidade de emprego, é um documento essencial para que você possa exercer, de fato, cidadania e ter uma oportunidade de uma vida melhor. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou Kátia Franco, apresentadora na Rádio Nacional do Alto Solimões, e no nosso podcast de hoje recebo o diretor-presidente do DETRAN, do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, Rodrigo de Sá. E vamos abordar hoje o projeto CNH Social. Rodrigo de Sá esclareceu que esse projeto é destinado a pessoas de baixa renda e que com a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, poderão ter vários benefícios, entre eles o de concorrer a vagas de concursos que precisam das categorias. Então, vamos juntos conferir nossa entrevista? Fala pra gente um pouco mais sobre o projeto CNH Social. Como que é? É, Kátia, na verdade o projeto CNH Social é um projeto que faz parte do programa DETRAN Cidadão, né? DETRAN Cidadão é um grande programa social, idealizado pelo governador Wilson Lima, no bojo do qual nós temos três grandes projetos. O primeiro deles é o CNH Social, que é extremamente democrático, um projeto importantíssimo, porque ele visa possibilitar pessoas de baixa renda obter a CNH gratuita. A gente sabe que o custo da CNH, Brasil afora, é elevado, não é uma realidade só da Amazonas. Muito ao contrário, a gente tem estados aí no país que tem um custo que é mais que o dobro do que ocorre aqui na Amazonas. Aqui, categoria B, você tem em média aí o custo de R$ 1.600,00 a R$ 1.700,00 no processo inteiro. Isso não é um custo das taxas do DETRAN, é um custo de autoescola, de aulas teóricas, aulas práticas, somado às taxas. E de categoria A, que é a motocicleta, é um custo médio aí de R$ 1.000,00. Então, é um projeto importantíssimo, muito bonito, que vem pra ajudar as pessoas. E não só na primeira habilitação, diferente de outros estados que já fizeram o projeto, aqui no Amazonas é o mais amplo e o mais democrático já existente no país. Porque ele possibilita a pessoa adicionar a categoria e também mudar de categoria. O que isso significa? Rapidamente, que aquele cidadão que tem categoria B, mas ele não tem categoria A, e de repente ele tem uma oportunidade de trabalho pra ser um motofretista ou mototaxista, ele vai poder, se preencher os requisitos previstos em lei, ele vai poder adicionar a categoria A gratuitamente. Da mesma forma, aquele que tem categoria A e de repente quer ser motorista de aplicativo, de Uber, por exemplo, ele vai poder adicionar a categoria B gratuitamente. E se ele quiser ser motorista de transporte escolar ou de veículos pesados, categoria D e E, respectivamente, ele pode mudar de categoria gratuitamente também. Então, projeto lindo, que esse ano a gente tem a expectativa de atender de 20 a 30 mil pessoas. Isso não significa dizer que serão 20 ou 30 mil CNHs, porque a pessoa tem que se submeter ao processo, ela tem que ser aprovada nas etapas, né, isso é uma exigência da regulamentação nacional. Mas nós vamos aí, a intenção do governador Wilson Lima é abrir em torno de 20 a 30 mil vagas esse ano. Itabatinga, já divulgamos a lista aí, tem 91 vagas nessa primeira etapa, né, isso não significa dizer que serão só essas. A gente vai abrindo novas etapas com o passar do ano e vai, consequentemente, abrindo novas vagas para cada município. CNH, que significa Carteira Nacional de Habilitação. Qual a importância de ter esse documento, Rodrigo? Ah, Carteira, essa tua pergunta é excelente, porque vai muito além de ter só uma habilitação para dirigir, né. Eu sempre digo que o Detra Amazonas tem passado por uma transformação muito grande e de promoção de cidadania. A gente presta serviços essenciais à população. E a emissão da CNH é um desses serviços fundamentais, que garantem direitos fundamentais às pessoas. Ela não é só um documento de identificação, também ela se presta a ser um documento de identificação também, é um documento oficial, mas também é um documento que eu diria de transformação, de oportunidade. Hoje, mais do que nunca, as profissões ligadas ao trânsito estão em significativo crescimento, né. Você percebe aí com a pandemia o aumento do número de delivery, de entrega, né. Os mototaxistas, que são uma realidade, uma categoria importantíssima para o nosso estado, especialmente no interior. Então, são profissões emergentes, profissões que estão surgindo ou em grande crescimento e que possibilitam as pessoas retornarem ou se inserirem no mercado de trabalho. Então, a CNH, ela abre portas, né. Ela é um documento de transformação, de realização de sonhos, de oportunidade de emprego, né. De oportunidade de melhoria, existem concursos públicos, vídeo agora o da Polícia Civil, que exige a CNH como requisito para participação. Então, é um documento essencial para que você possa exercer, de fato, cidadania e ter uma oportunidade de uma vida melhor. Muito bom, muito bem. Você falou que esse projeto, ele é direcionado a pessoas de baixa renda, não é isso? Como a pessoa pode ter acesso? Como se inscrever? Precisa ir em Manaus, aqui por Tabatinga, por exemplo, é na internet. Como ter acesso? Como se inscrever? É, na verdade, nesse primeiro ano de projeto, a gente fez o projeto todo pela internet, a semelhança de outros projetos sociais do governo, como o auxílio estadual, enfim. A pessoa tem que se inscrever pela internet. É o jeito mais seguro do ponto de vista de auditoria, do ponto de vista de controle, né. A gente evita fraudes e dá oportunidade para todo mundo. A gente sabe que no interior a internet é ruim, mas a gente deu um prazo bem amplo, de modo que as pessoas pudessem ter interesse em se inscrever. A procura foi muito grande, nós tivemos aproximadamente 280 mil pessoas inscritas. As inscrições já estão fechadas, a gente não tem como ampliar esse número, até porque a gente vai atender 10% desse número, né. É um custo muito alto, não é um custo semelhança ao auxílio estadual, que a gente pode aí atender o maior número de famílias, mas a CNH tem um custo alto porque o processo é caro. Então, a gente vai atender esse número de 20 a 30 mil, as inscrições estão fechadas, mas os critérios são aqueles critérios previstos na lei. Tem que estar no Cade Único, tem que ganhar até dois salários mínimos, um limite de renda per capita familiar, tem que ser inscrito no Bolsa Família, que é o auxílio Brasil agora. Enfim, são requisitos que são semelhantes aos outros programas sociais do Estado e que se assemelham também aos programas sociais do governo federal. Então, o processo daqui para frente é estanque, já terminamos o período de inscrições, e agora a gente vai partir para o sorteio dos contemplados a cada etapa anunciada. Como eu falei, nesse primeiro momento já foi feita a entrega da documentação, o calendário estava para Tabatinho, que era de 26 a 28, os 91 contemplados já compareceram, se não compareceram, nossa equipe vai entrar em contato para que eles compareçam ainda e aí, nas próximas etapas, a gente vai divulgar mais vagas. Agora, tem um projeto importante também, que aqui se me permite falar, que é a motociclista Legal. Esse projeto também está ocorrendo em Tabatinga, a gente está treinando os mototaxistas, capacitando gratuitamente, o governador Wilson Lima determinou a isenção do pagamento das taxas para esses cursos de capacitação, que são obrigatórios, e à medida que o mototaxista faz a capacitação, ele passa a ter direito a receber o EPI, o kit de capacete e colete, e também ele tem a abertura de uma linha de crédito em parceria com a FEAM, no valor de R$ 5 mil. É um projeto que também já está em Tabatinga, na região do Alto Sul de Monte. Agora, existem, como você disse no início, algumas fases, né? Nessa primeira fase, a inscrição, aí vem o sorteio, a pessoa é sorteada, tudo isso é feito nesses municípios, ou aqui de Tabatinga, essas 91 pessoas, vai precisar ir até Manaus? Não, não, Cátia, graças a Deus, a gente planejou muito bem isso, era um projeto que era um sonho nosso, né, implementar o programa da Transcidadão, o governador sempre também nos apoiou e queria colocar, mas a pandemia fez com que a gente represasse muitos projetos, né, focasse em outras prioridades, mas tão logo que foi possível, ele imediatamente me determinou que a gente lançasse, e é um projeto que visa atender o cidadão do interior e dar comodidade ao cidadão do interior, a gente não, o cidadão não vai precisar vir a Manaus, nós fizemos todo um planejamento para credenciar clínicas e autoescolas para que essas pudessem atender nos municípios, ou seja, a gente prioriza as clínicas e autoescolas que já estão em funcionamento nos municípios, se elas não puderem atender, ou por falta de documentação precisa para se credenciar, ou por algum outro motivo, a gente coloca uma outra clínica ou uma outra autoescola de um município próximo para atender, de modo que a gente consiga atender a todos os munícipes no seu próprio local de moradia, não vai precisar se deslocar, nada disso, talvez, em algum momento, por conta da logística, você sabe tanto quanto é que o nosso estado tem dimensões continentais, a logística é difícil, talvez a gente precise, de repente, um município um pouquinho mais distante, chegar até o município polo, mas isso, no momento, ainda não está acontecendo, ainda não precisa, mas, de repente, aí, próximo a Tabatinga, o Benjamin Constant dá um pulinho aí, outro município também dá um pulinho aí, mas, no geral, a rigor e em regra, todos os municípios terão atendimento no próprio local, no próprio município. Eu quero, então, aqui, agradecer você, Rodrigo, pela aqui, a conversa, esse bate-papo legal, Rodrigo de Saia, diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAM Amazonas, muito obrigada, alguma outra informação? Fica aqui o espaço disponível para você, Rodrigo. Nossa, eu que agradeço a oportunidade de falar aí com todos vocês, muito obrigado pelo espaço, é importante a gente esclarecer isso, que a gente sabe que a audiência de vocês é enorme, a rádio é um meio de comunicação extremamente efetivo no interior do Estado, quero mandar um abraço para todo mundo aí de Tabatinga, município que eu gosto muito, que eu tenho um carinho especial, em breve estarei aí para a gente iniciar as tratativas da abertura do nosso polo, o município, esqueci de falar, é importante, Tabatinga é um dos municípios que terá um polo avançado de atendimento, o DETRAM vai levar para Tabatinga, a semelhança do que está fazendo em Humaitá, toda a estrutura que tem basicamente aqui em Manaus, ou seja, Tabatinga vai ter emissão de CNH, não vai precisar esperar a CNH vir de Manaus para ir, vai ter a confecção da CNH no próprio município, nós estamos levando os equipamentos da empresa para ir, vai ter estampagem e confecção de placa no próprio município também, não vai ter que esperar a placa vir de Manaus, e isso para atender Tabatinga e os municípios adjacentes aí da região do Alto Solimonde. Então é o projeto de criação de cinco polos avançados de atendimento que Tabatinga é um desses polos, tá? Sim, maravilha. Só para complementar as informações e te agradecer mais uma vez pelo espaço em nome do nosso governador Wilson Lima, que também tem um carinho muito especial por essa região do Alto Solimonde. Agora, Ricardo, chegou aqui rapidinho uma mensagem de um ouvinte querendo saber se tem uma data, né? Já para ser polo aqui, para ter esse DETRAM aqui, tem alguma data, está em tratativa ainda, como está? Olha, Cátia, eu estou pretendendo ir para Tabatinga nos próximos dias, ainda nessa primeira quinzena de fevereiro. Aí nós vamos olhar o espaço, né? A gente sabe que tem a construção de um parque aí, a gente vai ver se nos atende, se o espaço é satisfatório, porque como vai ser um polo avançado, a gente precisa de uma estrutura maior, uma estrutura grande para botar equipamento, né? Essa questão toda. Mas eu acredito que já nesse primeiro semestre ainda, a ideia é que até março, abril, a gente já consiga estar com esse polo aí funcionando. Combinado, então. Estaremos aqui acompanhando e cobrando, hein? Mais uma vez, Rodrigo. À vontade. Obrigada. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho